Estamos na primavera, né? E hoje eu trouxe pra você uma seleção de 5 grandes drinks pra você poder tomar nessa estação Drinks super apropriados que você vai gostar muito, eu tenho certeza Hoje você vai aprender muito drink bom comigo, só que logo depois da vinheta Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Tato, esse aqui é meu balcão E se você ainda não me segue no Instagram, deveria estar me seguindo Porque lá eu produzo um conteúdo exclusivo para as redes verticais Que eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu também estou muito cuidado com a qualidade Assim como eu sinto sempre melhorar a qualidade aqui no YouTube pra vocês também Então não deixe de me seguir lá no Instagram, ele está aparecendo aí na tela Vem comigo que o conteúdo é legal Bom, como eu disse, eu trouxe aqui 5 drinks pra primavera Quais foram os meus critérios pra isso? O que eu considero um bom drink pra primavera? Bom, eu gosto de drinks na primavera, drinks que são mais frutados Drinks que são refrescantes, que eles não tem um teor alcoólico muito alto Afinal a gente está numa estação que não é lá muito fria, né? Uma estação um pouco mais quente aqui no Brasil principalmente Então eu trouxe drinks que são refrescantes Nada de teor alcoólico muito alto Drinks mais coloridos, mais frutados, mais saborosos E como você pode ver, estamos num formato diferenciado aqui no canal Não vou te trazer só um drink, vou te trazer logo 5, meu amigo Vem comigo! O primeiro drink da nossa lista é o Sex on the Beach Um drink criado por volta lá dos anos 80 Durante uma competição de coquetéis lá em Miami Então a ideia era trazer coquetéis que fossem inspirados ali no clima de Miami Na vibe de Miami E que trouxessem também o licor de pêssego Sim, o Sex on the Beach virou um grande clássico aí Vou te ensinar a fazer, vamos lá Eu gosto de utilizar a taça Hurricane pra esse drink Os ingredientes são muito simples 40 ml de vodka, 25 ml de licor de pêssego E aí a minha dica pessoal aqui Você pode bater o suco de laranja numa coqueteleira separadamente Isso vai deixar o líquido mais aerado, mais aveludado Ele vai dar um toque especial pra esse coquetel aqui E aí é só encher a taça de gelo e completar com o suco de laranja Dar uma boa mexida pra misturar bem os ingredientes Deixar o drink bem gelado, bem refrescante como ele deve ser E finalizar com um grenadine ou um xarope de frutas vermelhas qualquer que você tiver Você também pode fazer esse drink aqui com groselha Que é o que faziam muito antigamente Mas eu garanto pra você que o xarope de romã vai ficar muito melhor Vai dar um toque frutado muito mais interessante pro paladar aqui nesse drink E esse aqui é o Sex on the Beat Vamos lá Esse é um drink muito bom mesmo Além dele ser muito refrescante Ele tem esse toque frutado muito presente no coquetel Ele tem cara de fruta, cara de drink tropical Pô, esse drink aqui é muito bom Inclusive um dos primeiros que eu fiz na minha vida Um dos primeiros que muita gente aprende quando entra nessa de coquetelaria Esse drinkão aqui é maravilhoso, cara Ele ainda fica com esse degradê aqui Que ele é formado por conta da diferença de densidade que o xarope tem Pro resto dos líquidos, né? A gente sabe que quanto mais açúcar uma bebida tem Mais ela vai ficando pesada E ela se concentra mais no fundo da taça É assim que um drink forma essas camadas, né? Porque ele vai ficando pesado O resto vai ficando pra cima Então o xarope se concentra mais nesse fundo mesmo Eu gosto demais, cara Não sei você, mas aqui é um coquetel simples Mas ele tem um sabor mais profundo, mais complexo O pêssego aqui funciona bem pra caramba Esse aqui é o Sex on the Beach Número 2, eu trouxe aqui o Lagoa Azul Eu sei que vocês gostam muito desse drink O Lagoa Azul tem essa cara tropical Ao mesmo tempo que ele traz uma coloração azul intensa que chama muito os olhos, né? Pra preparar o Lagoa Azul também é muito simples É um drink muito básico Inclusive esse foi o primeiro drink de todos que eu aprendi na minha vida Inclusive já falei aqui no canal pra vocês sobre isso Pra fazer esse drink, você pega uma taça longa da sua preferência Coloca 40ml de vodka 30ml de curaçal blue 20ml de suco de limão E você vai completar essa mistura aí com refrigerante de limão Ou, como é o meu caso, porque eu prefiro Com água com gás Eu acho que a água com gás Ela já completa bem esse coquetel Ela mantém o coquetel com os sabores mais frutados E os sabores mais naturais dos outros ingredientes que a gente utilizou E não puxa tanto pra aquele sabor industrializado do refrigerante Eu acho que nessa versão ele fica mais interessante Esse aqui é o nosso Lagoa Azul, cara Um drink muito bonito E um drink que realmente faz muito sucesso aí com as pessoas Apesar de ele ser simples, né? Porque ele também é simples pro paladar E as pessoas acabam gostando com facilidade Até as pessoas que não estão acostumadas Com sabores mais complexos dentro do drink Vamos provar? Hum, muito bom Caso você prefira o seu drink mais doce Aí você vai pro lado do refrigerante de limão Eu gosto mais dele assim Um pouco mais in natura Um pouco mais, né? Menos pesado Um pouco mais leve, né? É um drink que realmente faz sucesso Todo lugar que eu faço ele As pessoas se impressionam Apesar de ser um drink absurdamente simples, né? Coisa muito boa Vamos pro próximo Makunaíma, cara Agora sim a gente tá começando a falar Igual gente grande aqui Esse aqui é o meu top 1 Meu preferido de todos os drinks do mundo Pra fazer uma Kunaíma Esse é um drink batido Então vamos utilizar uma coqueteleira E nela você adiciona 45ml de cachaça 7, apenas 7ml de fernet 20ml de suco de limão E o fernet, caso você não saiba Ele é uma espécie de amaro, né? Ele é um tipo de bebida mais amarga Essa aqui é uma receita francesa Se eu não me engano Ou italiana Não me lembro bem Mas ele é uma mistura Um destilado Infusionado em ervas Flores Raízes, etc Isso aqui é muito bom, cara Então adicionando 7ml de fernet na mistura Você traz esse toque herbal Super interessante pra receita E finaliza com 15ml de xarope de açúcar Aí enchei a nossa coqueteleira de gelo Batei isso muito bem E servi fazendo uma coagem simples Pra um copinho barriquinha Que é o nome desse copo aqui Esse copo pequenininho Gordinho aqui Parecendo um barriozinho Cara, esse drink aqui é maravilhoso Ele traz um aspecto azedinho Equilibrado com cachaça, limão Cara, de verdade Eu acho que Se eu poderia escolher um drink só Pra beber o resto da minha vida Com certeza seria macunaíma Isso aqui é maravilhoso pro paladar Ele é um sabor que a princípio Ele parece simples Mas ele traz esse toque amargo Que ele dá uma complexidade Super interessante pro drink, cara Esse drink é um drink brasileiro Ele nasceu em São Paulo, na verdade Ele é aqui em São Paulo No bar Boca de Ouro Os caras são os donos do bar Criaram esse drink aqui Como o primeiro drink da casa deles, né Eles só serviam cerveja até então E acabaram lançando esse drink E bicho, olha que criação, hein Meu amigo Os caras nem eram mais virados Pro lado da coquetelaria, né Mais aprofundados E criaram essa maravilha Hoje é o meu favorito de longe, cara Saúde de novo Hum, hum, hum Bom demais, cara Pelo amor de Deus Se você nunca tomou macunaíma Toma vergonha na cara Não seja maluco Vai provar macunaíma Que esse aqui é o melhor drink do mundo E já que a gente tá falando aqui De maluquice Sabe qual a maior loucura Que você pode fazer Nessa época do ano? É não aproveitar A Black Friday Na Insider, meu amigo Pois é Eu tô muito animado Muito feliz Que a Insider chegou Aqui no canal Com a nossa parceira Tô muito feliz, cara Você viu que eu nem quis Colocar o avental hoje Afinal Hoje eu tô portando A peita A camiseta Tecnológica Da Insider, né Meu velho Essa daqui É a Tech T-Shirt É a camisa padrão Da Insider Cheia de tecnologia No tecido Isso aqui não é um algodão comum Não Isso aqui tem várias vantagens Várias tecnologias Que eu fiquei muito impressionado Com a qualidade disso De verdade Ela tem tecnologia Que mantém o seu corpo Refrescado Porque ela não acumula calor Dentro Entre o pano E o corpo Sabe Então você acaba Não morrendo de calor Principalmente você Que trabalha no ramo de bares E tá correndo de um lado Pro outro Ali dentro do bar Então Essa daqui É uma grande solução Pra isso Além de tudo Ela ainda tem tecnologia De secagem rápida Antiodor E desamassa No corpo Cara Peguei essa camiseta aqui Toda amarrotada Enrolada Que eu tinha deixado Ali no canto da gaveta Vesti ela Vim pra gravar E já tá aqui De boa Sem nenhuma amassadinha Isso que é muito doido E sabe o que é mais legal É que nessa época De Black Friday É onde acontecem Os melhores descontos Lá na Insider Os descontos lá Cara Se você for inteligente E acumular os descontos Do site Com o desconto Do meu cupom Que eu tô te passando agora TATUBF Você pode chegar Até 40% De desconto Nas peças Lá no site Então não vai moscar Eu vou deixar um link Na descrição Desse vídeo Eu vou deixar um link No primeiro comentário fixado E você vai lá Conhecer a tecnologia Absurda Que a Insider Trouxe pra gente E é claro Que tem uma vantagem secundária Além de você estar adquirindo As roupas mais tecnológicas Do mercado As roupas mais confortáveis Que você vai usar Na sua vida Você ainda tá ajudando O seu produtor de conteúdo A manter essa parceria Esse elo maravilhoso Com a Insider Então vai lá Link na descrição Link no comentário fixado Vamos embora pro próximo drink E o nosso próximo drink É o Raibow E de todos aqui O Raibow é o mais simples De preparar Ele é muito básico Porque ele só tem Dois únicos ingredientes Você vai usar uma dose Ou um pouco mais de uma dose Tipo 60ml de uísque Da sua preferência E completar o seu copo Com gelo E algum ingrediente Carbonatado Você pode utilizar Água com gás Você pode utilizar Água tônica Mas eu vou te dar Uma dica pessoal Utilize refrigerante De gengibre Hoje em dia Não é mais tão difícil Você encontrar Esse refrigerante De gengibre Por aí Nos mercados da vida Pelo menos Em mercados maiores Então dá uma olhadinha Porque o toque De gengibre Adocicado Desse refrigerante Junto com o uísque Deixa a parada Muito legal Muito interessante Eu recomendo demais O Raibow Raibow é um tipo de drink Que dá pra você Personalizar muito bem Porque você pode utilizar Qualquer carbonatado Ele é super saboroso Levinho Muito bom Pra essa estação Da primavera É absurdo Cara Até quem não é Um grande fã De uísque Pode gostar muito Desse drink Porque ele é super refrescante Ele é super leve No paladar Vale a pena Prova aí E vamos pro próximo drink De todos aqui Esse próximo É o mais frutado Ele é o mais colorido Ele é o mais interessante De todos eles Eu tô falando aqui Do nosso Clover Club Cara Esse drink Ele tem Várias vantagens Ele é super saboroso Ele tem esse equilíbrio Do cítrico Com o doce É muito bom Esse drink Eu sei que todo mundo Que provar vai gostar muito Ele é muito fácil de fazer Se liga só Esse é um drink Batida Então você vai pegar Sua coqueteleira favorita Duas colheres De geleia de framboesa E essa é uma das formas De fazer Porque as pessoas Também utilizam por aí Às vezes A framboesa macerada Aí completa com açúcar Às vezes utiliza Xarope de framboesa A geleia É algo que é mais fácil De você encontrar no mercado Então essa é uma versão Um pouco mais acessível Na minha opinião Adicionar 45 ml De gin Depois do gin Da geleia Você vai adicionar 15 ml De vermute seco 25 ml De suco de limão Pra dar o equilíbrio E 15 ml De clara de ovo Exatamente A gente vai quebrar um ovo E eu gosto de utilizar O ovo assim In natura Mas se você não quiser Você pode utilizar Aquafaba Você pode utilizar Espumante pra drinks Uma substância Que cria espuma Dentro do seu drink Hoje em dia Você já encontra isso Em empórios Em lugares de bebidas Mais especializados Mas caso você queira praticidade Você pode usar A clara de ovo mesmo Ou ela pasteurizada Que ela vai dar Um resultado bem legal Eu garanto que Você não precisa se preocupar Com gosto de ovo Nem cheiro de ovo No drink Isso só deixa O drink melhor Vai por mim Coloca tudo na coqueteleira Adiciona gelo Bate essa mistura Muito bem Serve fazendo Uma dupla coagem E como eu não tinha Uma framboesa aqui Eu finalizei Com uma cereja Fica muito legal também É uma forma De você não deixar De fazer o seu drink Caso você não tenha Framboesa aí por perto E esse aqui É o Clover Club Cara Que drink Isso aqui é show de bola Não deixa de provar Esse drink aqui Se você nunca provou Apesar de ser um drink Super popular As pessoas bebem muito Por aí Esse é um drink especial Vamos provar Cara Muito interessante Super frutado Super saboroso É um drink Muito interessante Faz muito sentido Aqui no nosso contexto De primavera E esses foram Os nossos 5 drinks Do dia de hoje Esses 5 drinks De primavera Você pode aprender Muito mais Que isso aqui Conhecendo meu curso Online de bartender Que você encontra Link aqui na descrição Também Não deixa de considerar Se tornar um membro Aqui no canal Afinal os membros Todos eles Conseguem acessar Os vídeos que eu posto Aqui com bastante antecedência E já ir curtindo O nosso conteúdo Sem precisar ficar esperando Exatamente o dia Da postagem desse vídeo Então dá uma olhadinha Clica aqui embaixo Seja membro Conheça As vantagens Que você tem E é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Desse formato Um pouco diferente Porque pô Eu gostei Eu gostei de fazer Cara Achei interessante Trazer tão mais Conteúdo Assim pra vocês Num único vídeo Comenta aqui embaixo Se você gostou E qual seria O seu drink Perfeito pra primavera Um drink Top 1 Manda aqui nos comentários Que eu quero saber Qual drink Que eu deixei de fora Dessa lista aqui Que eu poderia ter colocado Se encaixaria no tema No mais Foi um prazer Ter você aqui de novo Comigo aqui no meu balcão E a gente se vê No próximo vídeo Adios meu amigo Tchau tchau Considere conhecer Os meus ebooks E os meus cursos Tem link na descrição Desse vídeo E me segue Nas outras redes sociais Que estão aparecendo Aí na tela E as outras redes sociais